Olá amigos do meu canal no YouTube, professor Demócolis Rocha aqui com vocês. Neste vídeo apresentarei uma adição de números racionais. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, então inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Aqui nós temos menos 2 21 avos mais menos 1 14 avos. Quanto que dá? Se você já tem uma ideia de como proceder, então sugiro que você tente fazer esse cálculo antes, ok? Mas se você está aprendendo agora, observe este exemplo. Para lidar com esta situação, nós podemos fazer o seguinte. Eu vou escrever este primeiro número racional sem os parênteses. Aqui está ele, ó, menos 2 21 avos. Escrevi bem aqui. E agora, do lado dele, eu vou escrever este outro aqui, ó, menos 1 14 avos. Então, para realizar essa adição de números racionais, eu tenho aqui dois números racionais negativos. Eu posso começar escrevendo estes números lado a lado, ok? Eu observo que estes números são frações mais do que isso, são frações com denominadores diferentes. Para poder lidar com estas frações com denominadores diferentes, a gente vai substituir estas frações por duas novas frações, porém com denominadores iguais. E este novo denominador vai ser igual a quanto? O MMC de 21 e 14. Ele pode ser o MMC de 21 e 14. Então, vamos calcular agora o menor múltiplo comum a 21 e 14. Qual que será o menor múltiplo comum a 14 e 21? Para fazer este cálculo, eu vou usar o algoritmo da decomposição simultânea. Eu começo escrevendo o 21 e o 14, separados por uma vírgula, coloco um traço do lado, desta maneira aqui, e vou começar a testar a divisibilidade destes números pelos primeiros números primos naturais. O primeiro número primo natural é o 2. Algum destes é divisível pelo 2? O 14 é. Então, eu escrevo o 2 bem aqui. O 21 não é divisível por 2, então eu apenas o repito. Agora, o 14 dividido por 2 dá 7. Eu escrevo o 7 bem aqui. Temos agora 21 e 7. Nenhum deles é divisível por 2. Algum destes é divisível pelo próximo número primo natural, que é o 3. O 21 é divisível por 3. Então, eu escrevo 3 bem aqui. 21 dividido por 3 dá 7. Então, eu escrevo 7 abaixo do 21. O 7 não é divisível por 3, então eu apenas o repito. Ficamos agora com 7 e 7. O próprio 7 é um número primo. Então, quem vem para cá, para essa coluna agora, é o 7 mesmo. 7 dividido por 7 dá 1. 7 dividido por 7 dá 1. Como no pé de cada uma das colunas da esquerda temos o número 1, essa parte acabou. Para continuar, nós vamos multiplicar esses números que aparecem na coluna da direita. 2 vezes 3 é igual a 6 e 6 vezes 7, a gente sabe, é 42. Tem que conhecer a tabuada, não é verdade? Então, o que significa esse 42, professor? Ele é o menor múltiplo comum a 21 e 14. O menor múltiplo comum a 21 e 14 é o número 42. Nós podemos dizer o seguinte, o 42 é um múltiplo de 14, o 42 é um múltiplo de 21, mais do que isso. 42 é o menor número natural, que é um múltiplo de 14 e também de 21. O 42 é quantas vezes o 14? Se você pensar um pouco, você vai observar que 3 vezes 14 é igual a 42. E o 42 é quantas vezes 21? Se você pensar um pouco, você vai dizer que 42 é igual a 2 vezes 21, ok? Bom, a gente determinou o MMC, ele é 42, eu disse para você que ele seria o novo denominador. Então, eu vou escrever bem aqui, ok? Ficam faltando os numeradores e a gente vai determinar esses numeradores agora. O 21, para se transformar em 42, é multiplicado por quanto? Você vai dizer por 2, 2 vezes 21 dá 42, como nós vimos aqui. Então, em cima, a gente vai multiplicar por 2 também, para obter o novo numerador. 2 vezes 2, quanto que dá? Você vai dizer que 2 vezes 2 é igual a 4. A gente pode até dizer que menos 2, 21 avos e menos 4, 42 avos são frações equivalentes. Agora, a gente vai proceder de maneira semelhante com essa segunda fração. O 14, para se transformar em 42, ele é multiplicado por quanto? Como você viu, 3 vezes 14 é igual a 42, né? Então, aqui em cima, a gente multiplica por 3 também. Bem, quanto que dá 3 vezes 1? Você vai dizer que 3 vezes 1 é igual a 3. A gente pode até dizer que menos 1, 14 avos e menos 3, 42 avos são frações equivalentes. Para concluir, agora basta trabalhar com essas frações aqui, que tem denominadores iguais, ok? Como é que a gente vai fazer? A gente vai repetir o denominador, que no caso é 42, e agora a gente vai proceder assim. Temos aqui, a gente pode fazer assim, menos 4, menos 3. Quanto que dá? É como se eu estivesse devendo 4 reais e devendo 3 reais. No total, estou devendo, portanto, tem um menos aqui na frente, 7 reais. Então, menos 7, 42 avos. Perceba que essa fração ainda pode ser simplificada, pois tanto o 7 como o 42 são divisíveis pelo próprio 7, né? Então, vamos fazer a simplificação. 7 dividido por 7 dá 1, 1. E 42 dividido por 7 dá 6. Então, o resultado escrito de uma forma simplificada é menos 1 sexto. Muito bem, nós podemos dizer que menos 2, 21 avos, mais menos 1, 14 avos, é igual a menos 1 sexto. Então, espero que você tenha entendido bem. Se você entendeu tudo direitinho o que você vai fazer, você vai deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você tente fazer esse aqui. menos 5 sextos, mais menos 7, 12 avos. Quanto que dá? Se você conseguir fazer, não esqueça de deixar um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho